Xp por hora Dá pra fazer algumas Sei lá, uns 40k por hora Se você ficar Indo e voltando Vai nos Bonelords Mata o Irving Volta aqui Mata o Black Knight Ou seja, dá pra fazer até a Hunt aqui dentro E pode ter sorte do bicho Dropar alguma coisa que presta Ah, eu to errando a Hotkey toda hora E aí E aí Essas portinhas servem pra quest do canivete Não sei o nome de Quest Eu vou falando com intuição É Mas que coisa Não apareceu até agora Podia até esperar né Vamos ver Rust Armor Podia ter uma forma de saber se é um item rare Semi rare ou comum Essa aqui no caso eu acho que é comum Essa aqui Cadê Não ta aqui mais Ele querendo aparecer aqui Apareceu Já vou dar um golpe forte nele Ficou ligeiro Mais um golpe Que coisa Beleza Ele me dropou um Knight Axe Não vou pegar Vou deixar pra próxima E vou sair daqui Eu queria só mostrar mesmo Onde fica Onde fica Bonelorres Bonelorres O Black Knight Vambora Bom Aproveitando que eu tenho um pouco de tempo, vamos lá na Amazon Camp, eu vou mostrar uma Quest bem simples de fazer para level baixo. Beleza, bom, aqui está bem, é um bom lugar para treinar Shield, Sword, para Knife no caso, porque tem uma Slime aqui, você ficando nesse canto, ela vai te atacar, vai ser só duas, então vai treinar muito Shield e você pode atacá-la com uma Knife, que é a arma mais fraca de uma Knife. E se for um Paladinho, você usa aquelas, sei como é que é, aquelas pedras brancas que eu não sei falar. Se for um Major, se você usa Shory Miflan, vai dando Shory Miflan caso o seu HP for abaixando. E é bom levar comida também, para não ter que gastar com uma Knife Potion. Vamos sair daqui e vamos lá de uma vez, se não passa de 15 minutos. Amazon Camp é essa área aqui. Já dá para ir lá? Vamos lá então. Estamos nela. Bom, Amazon praticamente não ataca, dá uma boa grana, dá alguns itens bons e tem um XP legal. Eu não entendo isso. Ou seja, se for level baixo, a primeira coisa que for caçar é Amazon. Ela não hita, né? E comida é toda hora. Ok. No que consiste essa Quest? Você tem que vir aqui, onde tem essas Whips. Tem uma Valkyrie também e um Leão. Leão. Beleza. Você mata as duas Whips. Essa aqui me droppou muitos cookies. Esse item dá para vender com o Star lá em post de roupa por 100 GP. Tirar as Skulls do baú e recebo uma bag. Deixa eu ver o que tem nessa bag. Deixa eu mostrar, né? É o seguinte. Vai ter... Dei uma travada aqui. Na primeira bag vai ter um doavem, ring e esse item que eu acabei de falar. Eu não vou pegar porque... ... ... ...